Eu também, eu, tenho defeitos, sou imperfeito, como todos vocês, eu também, eu, tenho defeitos, sou imperfeito, como todos vocês, eu também, todos vocês, todos, todos, 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 vocês, no fundo querem ser como a minha tropa, no fundo querem um nome de boca em boca, eu começo o fundo e acabo na boca, com uma magra louca dentro de uma broca. Aproveita a impunidade, rola pela cidade, onde niggas tem problemas de verdade, famílias tão sem emprego, tá lá, tô no beco, desmontam tipo o lego, nem tão melhor pensar, é só gritar demais, preciso de sossego, se ficasse bem pobre, não devia mais, ouvir as bocas, não devia mais, cometo erros, ainda sou julgado por qualquer fulano que também faz. Eu também, eu, tenho defeitos, sou imperfeito, como todos vocês, eu também, eu, tenho defeitos, sou imperfeito, como todos vocês, eu também, eu, tenho defeitos, todos vocês, eu também, todos vocês, todos, todos vocês, todos, todos vocês. Vocês só falam, boi, não fazem nada, o boi chegou, recolhe a tua manada, pausado quando os anjos e o emana, enquanto o bifas, pudro, mata a tua dama, em carros, mano, que parecem casas, brinco com damas, que se pega as casas. Ai, que maravilha, já me lembra a banda, nego, puto, é fly, devia ser do asa, mas ao contrário, sou do Petro, carros, tu não vivo a todos pretos, se arruma os shows, calma e preto, ao sucesso, tu não chegas perto, meu brado é controle aos seus feitos, sou pretérito, mais que o perfeito, dessa cidade sou perfeito, és mulher quando estás sobrefeito. Enquanto o puto quer falar de Benz, estou a rolar com a Mauri, niga White Benz, puto, o que é que tens? Mano, tu não tens nada, mas velhos fudidos, com as caras trancadas, terror das caçulas sem ser molecada, alerta a nova escola, acabaram-se as aulas, porque eu voltei comigo, eu sou exame, professor fudido, não há quem o ama. Eu também, eu tenho defeitos, sou imperfeito, como todos vocês, eu também, eu tenho defeitos, sou imperfeito, como todos vocês, eu também, todos vocês, todos, todos vocês. Todos vocês, todos, todos vocês. Todos vocês, todos, todos vocês.